6 de fevereiro de 2016, Jornal Tribuna Mineira, um belo animal presta um grande serviço à Prefeitura de Coração de Jesus, cortando as gramas, acertando o jardim na Avenida Montes Claros, bem no centro. É um belo animal que merece ser condecorado. Parabéns para o seu dono, que está dando uma bela colaboração para a limpeza da cidade. Jornal Tribuna Mineira, de olho na saúde do povo.